E aí, pessoal? Hoje eu estou nos bastidores da UbraTV para acompanhar a transmissão do telejornal Ubra Notícias. A UbraTV é uma emissora educativa que existe desde 2004 e pode ser visitada através do canal 48HF e 21 da NET. Ela funciona também como um laboratório para os estudantes de comunicação social da universidade que participam da produção dos programas da emissora. E você, já conhece a Ubra?